Música Canal aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul. Porto Alegre está sem os serviços de capina e coleta de lixo. Lei que obriga estacionamentos particulares a implantar sistema de cobrança a cada 15 minutos de vídeo-opiniões. A fabricação e venda de fogos e artifício estão proibidas na capital. O Canal aberto está começando. Música Olá, muito boa tarde. Em Porto Alegre, alguns serviços estão ficando mais prejudicados pela contenção de gastos. É o caso da capina, que preocupa frequentadores de alguns parques e praças. O clima de verão favorece e o mato vai crescendo sem corte em Porto Alegre há pelo menos um mês em alguns locais. Nos parques, como o da Redenção e o Marinha do Brasil, as equipes de manutenção são pequenas, mas fixas. Hoje, os funcionários da ESMAM realizavam o corte de grama e a poda no Parque da Redenção, próximo à Avenida Oswaldo Aranha. Já nas praças, a capina é responsabilidade do DMLU. Na Pinheiro Machado, no bairro São Geraldo, a grama está alta e o inso forma tolceiras. O local descuidado acaba virando ponto de acúmulo de lixo. Os usuários reclamam também da insegurança. O portão fica aberto 24 horas, entra quem quer, sai quem quer. E não é só isso, é o usuário de droga na madrugada que tem que conhecer há anos. Entre ter recurso para a saúde, para a segurança e para a capina de praça, logicamente vai direcionar para aquilo que é mais importante. Isso a gente entende, mas é lamentável. Esta semana, a prefeitura rompeu o contrato com a empresa terceirizada que fazia a capina. Esta teria sido a única contratada que parou de prestar os serviços após a suspensão do pagamento de atrasados por 90 dias decretada pelo prefeito Marquesan no início do mandato. A dívida da gestão passada seria de 1 milhão e 700 mil reais. Enquanto isso, os moradores estão sem o serviço de capina das ruas e do meio-fio, assim como de canteiros centrais de grandes avenidas. E além da capina, a capital gaúcha também está sem coleta de lixo. Os garis suspenderam a coleta desde as 7 horas da manhã em protesto contra o atraso no pagamento de salários. Os trabalhadores estão concentrados em frente ao galbão da empresa Belém Ambiental na Zona Norte. Os caminhões usados para a coleta estão parados no pátio da empresa que tem sede em Belém do Pará. Os garis deveriam ter recebido salários ontem. Segundo eles, a coleta domiciliar seguirá suspensa até que seja feito o pagamento. A empresa informou aos garis que só conseguirá fazer o pagamento na sexta-feira e que não recebeu o repasse da Prefeitura de Porto Alegre. A administração do município se reuniu pela manhã com os diretores da Belém Ambiental e reconheceu a dificuldade em pagar as empresas terceirizadas. Um acordo no Colégio de Líderes da Assembleia adiou para março a votação dos quatro projetos do pacote de reestruturação do Estado encaminhado pelo Executivo que trancam a pauta da Casa. Com o acerto das lideranças parlamentares, as votações de ontem e da próxima terça-feira foram suspensas. No dia 14, acontece a posse dos novos presidentes das comissões permanentes da Assembleia que serão indicados ao longo da semana. As outras sete propostas de emenda à Constituição, que também integram o pacote do governo, tiveram retirado o regime de urgência e não tem prazo para a votação. Quarta-feira de temperaturas amenas em Porto Alegre, na região metropolitana. Ainda assim, o sol predomina na região durante todo o dia, com poucas nuvens no céu. Pode nublar à noite. Na capital, a mínima fica em 20 e a máxima chega a 29 graus. Agora é lei. Estão proibidas a fabricação e a venda de fogos e artifício na capital. A medida afeta diretamente empresas desse ramo que terão as licenças canceladas. Neste bazar, os fogos de artifício são responsáveis por quase 100% das vendas. Agora, com a nova lei, os negócios de Sérgio podem ir por água abaixo. Não importa a quantidade de empregos que vão ser perdidos, no nosso caso particularmente, são 10 funcionários. Mas a renda, o direito da venda, o direito da livre iniciativa está sendo prejudicada por uma lei que, ao nosso entender, é inconstitucional. Ex-vereadora da capital e autora da lei, esta ambientalista esclarece que o impedimento ou a restrição no uso de fogos já é lei em pelo menos 10 cidades brasileiras. Este é um projeto que eu iniciei devido à causa animal, de todo o sofrimento animal que causa os estrondos. Mas ao aprofundar, eu incluí, obviamente, os seres humanos que sofrem com mutilações, com sequelas, questões de óbitos, questões de falta de serviço para recuperação. Em Porto Alegre, dados do HPS até 2015 registravam cerca de 20 pacientes mutilados por ano por fogos de artifício. Para quem está no ramo, a culpa é da venda ilegal, que chega a 85% de todo o produto comercializado. Para barrar a nova regra, um grupo encabeçado pelo vereador, doutor Tiago, criou um projeto de lei. Protocolado nesta terça-feira na Câmara de Vereadores, o PL pede a revogação da lei que proíbe a fabricação e a comercialização de fogos de artifício na cidade. Segundo o autor do projeto, a nova regra seria inconstitucional, já que proíbe a comercialização de um produto legalizado no país. Ainda esta semana, o projeto deve tramitar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Em nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico diz que está examinando o teor da lei. E que nos próximos dias informará as medidas a serem tomadas. A UTI em ao Natal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre registrava superlotação até o início da tarde. São 20 leitos, mas 23 bebês estão internados. Por este motivo, a direção solicita que as gestantes não procurem a instituição para a realização de partos. Novas internações ficarão vetadas até que a situação se normalize. Em alguns casos, complicações para os nenês podem surgir de maneira entrevista. Relativamente perto de Clínicas, o Femina, do Grupo Hospitalar Conceição, também viabiliza nascimentos pelo Sistema Único de Saúde. Veja daqui a pouco o lei que obriga estacionamentos particulares a implantar sistema de cobrança a cada 15 minutos de vídeo-opiniões. Em instantes, os cuidados com os pneus do seu carro. O calor promete não ser intenso nesta quarta-feira no estado, mas ele vai aumentar um pouco no norte em relação a esta terça e as nuvens estarão em maior quantidade no céu. Os termômetros chegam a 27 graus em Caxias do Sul. Mesma condição no oeste, que vai registrar nebulosidade moderada, mas sem chance de chuvas. Em Uruguaiana, a máxima de 29. Na região central, o calor será igualmente moderado, mas a tendência é de céu limpo, nublando apenas à noite. Faz 28 graus em Santa Maria. E no sul, algumas nuvens de dia, com chance de a nebulosidade aumentar à noite e de chover. A máxima fica em torno de 27 graus em Bagé. Barros, Caçal, Nonoá e Fontoura Xavier foram as cidades gaúchas que mais recuperaram a Mata Atlântica em 30 anos. Em todo o Rio Grande do Sul, 107 quilômetros quadrados foram regenerados entre 1985 e 2015, tanto por causas naturais quanto por meio do plantio de mudas de árvores nativas. O levantamento da Fundação SOS Mata Atlântica e do INPI também apurou redução de 83% no desmatamento do bioma neste período. Dos 497 municípios do estado, 461 têm ocorrência da Mata Atlântica. A produção industrial do Rio Grande do Sul cresceu 6,3% em novembro, na comparação com o dezembro de 2016, acima da média nacional. Já em relação ao mesmo período de 2015, o incremento foi de 3,3%. Conforme o IBGE, o setor de máquinas e equipamentos foi o maior responsável pelo resultado positivo, com destaque para a fabricação de tratores e colheitadeiras. Também apresentaram bons desempenhos as indústrias de produtos de borracha e material plástico, metais, móveis e alimentos. Na contramão, os setores fumageiro, de bebidas e de petróleo apresentaram as maiores retrações. Um projeto de lei aprovado pelos vereadores da capital tem como objetivo estabelecer preços mais justos para usuários de estacionamentos. É que alguns consumidores temem, no entanto, que o fracionamento dos valores de 15 em 15 minutos acabe elevando os custos na hora de deixar o carro em lugar de maior proteção. Giovanni pagou R$ 17,00 para deixar o carro estacionado por duas horas. Isso porque ele negociou um desconto por usar o serviço com frequência. Em outros lugares, sai mais caro. Deixar aqui na rua, vai pagar ali duas horas, R$ 4,00, R$ 5,00 no parquímetro. Eu já tive o vidro quebrado do carro, aciona seguro, ou seja, é mais caro ainda correr esse risco. O estacionamento vai pegar aí 4 horas, 5 horas, R$ 30,00. Agora, com a aprovação do projeto, os estacionamentos particulares serão obrigados a cobrar a permanência dos veículos a cada 15 minutos, informando os valores logo na entrada. A justificativa é que às vezes o consumidor é prejudicado ao utilizar a vaga por apenas alguns minutos e pagar por uma hora. Eu acho que avançou. Ele vem se aproximando de uma relação mais justa, porque fracionar e ter padrão de 15 em 15 minutos, pelo menos o consumidor está ganhando aí os 15 minutos. O Sindicato das Empresas de Garagens, Estacionamentos, Limpeza e Conservação de Veículos emitiu nota contra a medida. entende que pode ser prejudicial ao consumidor caso o valor que hoje é referente a meia hora passe a ser cobrado já nos 15 primeiros minutos. Da mesma forma, muitos motoristas receberam a notícia com desconfiança. Também tem que ver a questão dos valores, porque normalmente quando você deixa pouco tempo, os valores são mais caros também. Principalmente para quem deixa caro no centro, aqui vai ser caríssimo. Hoje já é caro, então fica muito condicionado ao tempo de estacionamento. A fiscalização ficará a cargo da SMIC, mas o consumidor deve ficar atento a preços abusivos. Faça uma pesquisa e que ele não seja ultrapassado os seus direitos. Eu quero dizer o seguinte, que ele não tenha uma cobrança abusiva. Normalmente é um segmento que é pouco fiscalizado. O projeto agora poderá ou não ser sancionado pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior. Verão, época de férias e também de viagens, sejam longas ou em todo final de semana em direção ao litoral. E nessa época é sempre importante a revisão do automóvel. Entre um dos componentes do veículo está o pneu. E você sabe quais são as características de um bom pneu, quando trocá-lo. É o que a gente vai conferir agora na reportagem da TV Cultura do Vale. Ele é fundamental no automóvel. Sem ele não é possível andar com o carro. Estamos falando do pneu. Você sabe quais os cuidados que deve ter na hora de escolher um novo jogo de pneus para o veículo? É comum ver o pessoal comprar pneu errado para o carro. Pneu de capacidade de carga ser pouca para o carro. Muito comum ver tamanho errado para a compra do pneu errado para o carro. Marca do pneu muito importante. Nunca vá comprar o pneu mais barato. Não vai pelo preço, vai pela qualidade. Não precisa comprar o pneu mais top, mais caro. Eu sempre digo isso, eu prego isso aqui na loja. Compre um pneu de custo médio que vai servir bem para o carro. Uma dica da Associação Nacional da Indústria Pneumática é fazer um rodízio dos componentes a cada 5 mil quilômetros rodados. Além de alinhamento e geometria para aumentar a vida útil dos pneus. Tem que cuidar do rodízio. Deve ser feito a cada 8 mil quilômetros. Rodízio, geometria e balanceamento. Calibragem seguido. Cada mês, no máximo dois meses. Principalmente quando vai viajar. Botar um pouquinho mais de calibragem por causa do peso. O que algumas pessoas não sabem é que um pneu tem prazo de validade. E além do risco do acidente, andar com o pneu careca pelas ruas pode gerar multa. O pneu tem de garantia de fábrica 5 anos. A partir de 5 anos ele começa a ficar ressecado, ardido. Ele não freia mais direito, não segura mais, principalmente na pista molhada. E falar em pista molhada, tem que cuidar muito também o suco dos pneus. Tem que ter 1,6 milímetros no mínimo de altura de borracha. Pra segurança, num piso molhado. E também um pneu careca. Hoje a multa passa de 900 reais por pneu a multa. Muitos não sabem disso. Mas eu sempre prego que o principal é a segurança. Tem que ter suco de borracha pra cortar a água. Isso é muito importante. O Canal Aberto fica por aqui. Em seguida, Plano de Jogo. Mais informações às 15h para 7h da noite, no 2ª edição. Uma boa tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Canal Aberto. Apoio Banrisul. O Grande Banco do Sul.